bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo um pouquinho diferente mas você deve ter a descrição aí é com relação ao top 10 se você tem dúvida se vale ou não apenas jogar o ícaros online galera esse vídeo aqui é para tentar te convencer se você tem interesse ou não beleza mas antes de começar o vídeo já peço que você vai lá no instagram.com.br barra gudu oficial me segue no instagram e também vai lá no facebook.com barra gudu oficial tudo junto e me siga lá né dá um curtir lá e segue a página também coloque como o primeiro para você receber todas as notificações pelo facebook também e se você não é inscrito galera cara sério se inscreve aqui no canal é isso é muito legal e já deixa aquele like porque eu sei que tem gente que deixa para dar o like no final e acaba esquecendo então também já compartilhe o vídeo também se você tem amigos ou colegas aí que tem alguma dificuldade ou algum problema é a eu tô em dúvida não sei se vale a pena se não vale a pena eu quero muito quero muito jogar esse jogo e tal e toda dúvida é óbvio que vai ter também o top 10 do porquê que você não deve jogar é esse jogo jogo né mas no momento aqui vamos agora para o que é interessante aí para as pessoas pelo lugar aqui a idéia é tentar convencer você porque que você deve jogar e quero uso online beleza bom a primeira situação porque número um o servidor fica no brasil cara que jogo que tem servidor no brasil cara só do o pessoal o pessoal ali da da leve ou né e também o do lãozinho né liga of legends certo então cara sério vocês precisam é jogar um game que é português br cara que o servidor aqui em são paulo é bem tranquilinho né é bem suscetível aí a evitar falhas com relação à questão do ping também visto que o servidor o servidor fica no brasil mas depois vai ter um contra eu explicando isso também tá bom é como secundário é óbvio né a questão do próprio ping em si tá e o próprio ping varia de 15 60 chegando até 120 tá na nessa nessa questão de delay aí que você pode estar conjurando as habilidades você praticamente clica e já funciona né ea terceira e como você já deve estar vendo na tela e a questão dos textos cara se você ainda não ficou convencido né que você do porque jogar nas duas primeiras cara a terceira cara o jogo tá traduzido em ptbr a mas é um eu vi entrei no jogo poxa que legal quero jogar e saber saber o que está acontecendo principalmente o que o que o que fazem as habilidades sem ler nada o que que você precisa fazer para ler as missões histórias missões secundárias e tudo mais né cara é muito legal tipo porque quando você jogava um game que é inglês tipo terra online você joga o jogo e tipo você só vai apertando f você só vai fazendo as coisas você já não não faz mais nada entendeu simplesmente tipo o meio que o whatever sabe então você né é muito interessante que é muito legal vocês prestarem atenção nessa nessa sistemática assim do jogo porque realmente cara vale muito a pena jogar um jogo que é um jogo que é ptbr né E aí E aqui ó tá bugado as recompensas diárias mas enfim e vamos voltar para a tela do personagem e outra coisa é que o número 4 galera o jogo ele tá otimizado o fps para quem não está gravando é óbvio que em zonas de concentração de muitos players mas isso eu vou falar na desvantagem né o fps da tem um pouquinho de queda e tudo mais mas eu já vi pessoas que estão julgando é esse game aqui com oito gigas de memória ram com uma intel graphics é cinco mil trezentos e oitenta se não me faz memória só que a placa ali dedicada e até com uma placa de vídeo uma gt quatrocentos e trinta né vocês estão vendo aí que cara o jogo tá bem legal tá bem fluido essa questão da das imagens aí então a renderização sabe comparado com o terra online não sei quem jogou aí era online vai saber o do que que eu estou falando o que que eu estou dizendo nesse momento então o pessoal ali na game foi tentou fazer e trazer o jogo é o mais fluido é possível para para galera jogar aqui né é óbvio que tem alguns detalhes ali é que depende um pouco da tua placa de vídeo do teu processador mas cara eu é uma a questão de relação é sem ter muitos players até na na nessa questão do 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 da tela assim e da minha resolução para mim tá super tranquilo sem sabe o jogo assim ele é como é um m rpg cara ali promete essa otimização e ele entrega isso meio que bem assim sabe e se você ainda não foi convencido o cara aqui o o o ranking 5 aqui é justamente é como tinha acabado de comentar você já deve ter jogado é o o game lá chamado terra online se você não jogou cara vocês perderam um jogo que era bem legal para época então isso também vai ser depois um um encontro assim mas porque ele é um jogo familiar que ele deixa os comandos é básico então é o mesmo estilo entendeu o jogo ele tem uma 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 interface assim sabe tipo é igual só que com um pouquinho de outro contexto mas as quest ou a questão é gráfica questão de textura a questão de movimentação é tipo gente é igualzinho não vou falar igual mas é semelhante tipo se eu pudesse falar assim a isso daqui até online cara praticamente era online só que é como foi dito melhor otimizado o sexto ponto é se você não se convenceu posso falar pra vocês que quer os atalhos são os atalhos clássicos então não tem uma coisa nova inovadora assim sabe é aquilo e pronto que não você não vai ficar perdido falar eu não sei o que fazer aí eu não sei é o que que eu posso tá adquirindo e tudo mais cara é muito tranquilo entendeu é muito suce sabe é a mesma situação que a gente já teve aí do do terra online a gente se fala o cara mas é realmente é o mesmo jogo cara é o mesmo jogo não tem sabe só que com uma uma questão muito melhor muito aprimorado então não tem como você falar se a poxa não quero jogar cara você jogou terra online é o mesmo jogo então meio que vale muito a pena você tá aí é se desempenhando gastando teu tempo quando abriu o servidor para jogar se você fosse assim ó eu tava na dúvida será que vai será que não vai será que vai será que não vai não é que às vezes a pessoa pode simplesmente pensar isso sabe a pessoa pode ficar com essa coisa assim na na cabeça ah eu não quero ah eu não sei eu não vou fazer e tudo mais né aqui o elo ele deveria ser uma moeda normal mas ele é transformado num item eu não curti muito isso mas enfim vai ficar por causa são dos erros e se você ainda não conseguiu ser convencido não é algo do mundo seu cara qual que é o sétimo tópico aqui o sétimo né top cara a proposta do jogo tá a proposta render do jogo que é pra você parar pra pensar né nessa nessa questão nesse quesito que é simplesmente você encontrar vários monstros e você pode utilizar um aqui no no na parte de na parte dos familiares né que eles chamam aqui e você pode encontrar a parte bestiário entendeu a parte da das bestas né dos animais você pode transformar eles utilizar como equipamento né você pode utilizar isso a gente vai ver mais pra frente mas a proposta do jogo é muito legal é muito interessante eu já capturei aqui um familiar aqui tá me dando destreza é leve um beleza é leve um mas cara o bicho tá tá me dando destreza tá me dando destreza tipo isso é bem legal cara sério é muito da hora então você pode pegar o você pode pegar o você pode pegar o é porque a é uma passiva legal então tá né você pode pegar o e você pode pegar o pet e ele simplesmente você deixar para lá porque o personagem ele simplesmente é o monstro ali você pode usar desmontar ele como muito mais cara que jogo que te entrega um um monstro um bicho assim que ele é simplesmente doma e vira você faz o que ele quiser desde transformar ele em um pet para você ter para sempre de colocar esse personagem num item aqui ainda eu não 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 habilitei essa essa questão mas isso é uma proposta bem interessante do jogo sabe é outra questão oitava para quem gosta da da parte de som né tem gente que fala sem água dos gráficos mas ele fala eu não ligo muito para o gráfico importante é ter uma só só uma sonoridade melhor né às vezes realmente acontece isso a pessoa fazer eu gostaria que o som do jogo que as habilidades e cada magia fosse um objetivo a música do jogo cara é muito legal aqui eu não coloco muito porque eu não sou muito fã dessa dessa parte de som eu fico mais na questão do gráfico de habilidade então para mim meio que essa questão de som eu já deixo para quem realmente é curte aí eu já não sou muito muito afim dessa 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 questão né desse quesito aí mas tem gente que gosta e cara é muito legal cara a questão das músicas aqui é bem da hora aqui infelizmente acho que não tá é habilitado vocês não vão tá tá ouvindo no momento deixa até ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui o som master mas porque fica extremamente alto né então eu deixo a música mais no baixo eu acho agora vocês vão tá ouvindo bem mais mas é isso daqui então tem gente que gosta eu já não sou muito fã tá dessa questão musical então cada cada lugar tem uma música eu eu que nem foi você assim eu não gosto eu aumento tiro mas eu prefiro jogar mais em silêncio com relação à música porque aquele medo de tomar um strike alguma coisa assim né então eu já não gosto tá mas cara vale muito a pena e o top 9 aí é a questão é de você jogar com o de dois modos com o target simplificado tão vendo que eu eu mal olhei para o personagem que eu vejo tá vendo que forma um quadradinho branco ó aqui agora o o monstro vem para cima de mim e como mago cara você não precisa ficar parado você pode castar andando que outro jogo que te entrega né eu sei que claro que vai ter outros jogos atualmente mas essa questão do target olá eu só olhei para o bicho e o target já foi meio que automático tá vendo ou seja eu nem tô selecionando ele nada eu não tô apertando o tab nem né agora vou apertar tab ó ó vai mudando aqui ó ah mas isso dá para fazer macro é ruim não sei o que né eu posso tipo tirar ele também deixa eu ver se sai o target aqui e olha para um outro monstro aqui em colocar o target aqui no gomelo e também você pode alternar aqui ó para o modo ação aonde você simplesmente pode movimentar aqui ó chegou olha a hitbox cara do bicho olha que interessante isso é uma coisa bem legal ó ó olha onde é que tá hitbox dele aqui ó tá aqui já quero aqui eu já tô na hitbox do monstro aí vai andando para cá ó saiu da hitbox ó então isso daqui cara no pvp cara não precisa eu chegar e grudar na pessoa aqui ó tem uma pessoa olhar cara colocou para frente aqui ó então essa ajuda essa hitbox aumentada é muito interessante entendeu é muito legal cara nesse modo aqui é só que o dois clique que são só duas magia mesmo por uma guia que até até o momento então é muito tranquilo cara muito tranquilo se quiser usar um método ou outro método sabe fica seu critério eu prefiro do mouse livre justamente por conta de ficar clicando nos atalhos aqui apertar o alto para mim é ruim então eu tenho essa essa prática porque é minha facilidade isso também vai ser um ponto negativo que depois eu vou falar do porquê é outra coisa aqui também bem interessante é a questão de que o jogo é tão simplificado que você não precisa se preocupar em colocar atributos sabe então se eu uso de habilidades a o que que eu vou usar e tudo mais cara não precisa colocar pontos que nem tinha no teron é essa pontuação quanto mais leve você foi subindo vai abrindo aqui sozinho então é muito tranquilo olha só que como é bonito como o jogo tá traduzido né que nem que arremessa uma bola de gelo inimigo ativo efeito de água plácidas que aumenta a taxa de crítico mágico então é muito interessante ó está junto a carga derruba o inimigo ea pega aquela você dá um knock down sabe então é muito legal cara tipo já começar com com stun na na cara da pessoa ali se tiver no pvpzinho maroto porque realmente acontece a questão de combos aqui ainda não não ativei mas também é muito simplificado então então aí os top 10 ali as 10 coisas do que porquê que você deve jogar né se você não tá jogando aí que eles vão lá eu não tô jogando é só porque eu não tenho aqui né mas não é que eu não tenho convite não recebi nada do convite lá então eu nem sei por que que eu tô jogando né testando não sei nem por que que eu tô jogando não sei porque eu tô vendo o vídeo boa boa cara calma não fique estressado quando eu não não seja assim mas a princípio é isso tá não fiquem com esse essa questão desse remorso é para vocês porque eu sei que muita gente ele tá tipo p da vida porque justamente não tem a o jogo em si sabe até o drop itens cara então sim o jogo ele é muito 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 facilitado tá é muito legal essa questão do tipo cara é muito é muito show de você não precisar é ficar se preocupando com essas relações assim sabe é muito interessante eu não sei se eu tenho o pretz aqui deixa eu ver aqui se eu tenho esse não 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 tem mas vai ficar para outro vídeo então era isso galera se você gostou do vídeo se você vai jogar porque você viu esse vídeo beleza fiquei sabendo que é mais ou menos por aí né acho que meio que até por aqui eu vou ficando curta se inscreve no canal me sigam no instagram me sigam lá no Facebook também o respawn aqui fica como sendo um top 11 não é um bônus você mata o monstro cara já aparece outro na sequência então é muito legal cara é muito interessante não é uma coisa lá não é uma coisa lenta entendeu bom acho que era isso até o próximo vídeo e fui não percam lá 10 motivos do que do porquê eu achei que você não é deve jogar o ícaros online beleza fui